Oêêêê! Sou eu, José e o DBB! Bora comigo no chiado da chinela! A chinela chiou, no forro, no chachado, louvando o Senhor! Eu vou cantando e quem vai me acompanhando é a Zabumba, o Triano, a Sampono e o Agogô! Nesse louvor tem baião, tem chachado e a chinela no chiado, forrozando esse Senhor! Às vezes penso no forró que inventou na Bíblia, tem Davi, o rei dançando no salão! Tinha uma arca, todo mundo dançava e a chinela na chiado, forrozando meu irmão! A chinela chiou, no forro, no chachado, dançando o louvor! A chinela chiou, no forro, no chachado, louvando o Senhor! Mas a chinela chiou, no forro, no chachado, dançando o louvor! A chinela chiou, no forro, no chachado, louvando o Senhor! Essa é a inculturação do forro, do nordeste, do cristão! Dançar louvando a Jesus, enche de alegria o coração! Esse chachado é tão bom, o chinelo chia no chão! Vamos amanhecer o dia, nessa pisadinha, no meio do salão! Arrasta o chinelo! Eu vou cantando e quem vai me acompanhando é a Zabumba, o Triângulo, a Sampono e o Agobô! Nesse louvor, tem baião, tem chachado e a chinela no chiado, forrozando, sim, Senhor! Às vezes penso no forró, tem inventor na Bíblia, tem Davi, o rei dançando no salão! Tinha uma arca, todo mundo dançava e a chinela já chiava, forrozando meu irmão! A chinela chiou no forró, no chachado, dançando louvou! A chinela chiou no forró, no chachado, dançando louvou! A chinela chiou no forró, no chachado, dançando louvou! Amém!